Oi solzinho, vamos melhorar seu desenho? Pra você nunca mais desenhar uma boca sem graça desse jeito, vem comigo! Primeiro a gente vai fazer uma linha com algumas curvinhas desse jeito. Daí a gente vai pintar as pontinhas dessa linha desse jeito. Na parte de cima a gente vai fazer uma pequena linha que acompanha a linha de baixo. Na parte de baixo a gente vai fazer uma linha curvada um pouco maior que a de cima. Agora a gente vai dar uma pintadinha bem no meio da boca desse jeito. E usando o nosso dedo a gente vai dar uma esfumada nesse lápis. Esfumar é tipo espalhar o lápis. E a gente vai fazendo esse processo, dar uma riscada com o lápis e depois espalha o lápis com o nosso dedo. O objetivo é deixar o meio bem escurinho e as pastas ao redor nem tanto, sabe? Então tá pronto! Gostou? Vamos melhorar seu desenho? Hoje a gente vai desenhar uma pedra. Com o lápis a gente vai começar a fazer de uma forma oval. Não precisa ser perfeito. Usando essa base a gente vai fazer mais forte com o lápis o desenho da pedra. Daí vamos apagar essa base e deixar bem forte o traço do desenho da pedra. Feito isso agora a gente vai desenhar a sombra da pedra usando esses rabiscos assim. A gente vai dividir essa pedra e marcar onde a gente vai deixar mais forte a sombra. Vamos começar rabiscando pela parte que a gente vai deixar mais escura e depois vai rabiscando aos redores. A gente vai deixar mais escuro tanto o meio quanto o canto esquerdo. Agora a gente vai fazer uma sombra na parte de baixo contornando a pedra e agora a gente vai preencher com rabisco também esse contorno que a gente fez. E tá pronto. Gostou? Vamos melhorar seu desenho? Se quando você desenha uma porta ela fica meio sem graça assim, vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar uma porta bem legal. Com um lápis ou uma caneta você faz um quadrado. Depois de desenhar o quadrado, você vai fazer um formato tipo da letra U de cabeça pra baixo porque a nossa porta vai ser arredondada. Agora contorne a metade da porta desse jeito. Agora essa parte que eu contornei eu vou pintar ela todinha com a canetinha preta. Isso aqui de lápis também fica muito legal. Agora com o lápis eu vou pintar a parte de dentro dessa porta fazendo várias linhas desse jeito. Pinta e pinta e pinta. E o lado esquerdo eu pintei bem mais pra ficar mais forte e dar essa ilusão de ótica. E tá pronto. Você gostou? Oi solzinho, vamos melhorar seu desenho. Se quando você desenha uma casinha ela fica assim toda sem graça, vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar uma casinha bem legal. Primeiro a gente vai começar a desenhar na letra L deitada, depois a gente vai puxar uma linha. A gente vai conectar essa parte de cima com uma linha bem grandinha. Nessa linha a gente vai fazer tipo a letra C de cabeça pra baixo. E a gente também vai fazer a mesma coisa só que bem pequenininho na parte de dentro. E também um pontinho. Na parte de cima a gente vai fazer vários pontinhos que vão ter tamanhos diferentes. Agora nós vamos puxar duas linhas curvadas desse jeito. Na parte de cima a gente vai conectar com uma linha grandinha e vai fazer tipo a letra C e alguns pontinhos. Agora a gente vai desenhar algumas graminhas puxando umas pequenas linhas nos cantos. E na frente da nossa casa a gente vai desenhar alguns caminhos, sabe pedrinhas com caminhos? Daí é só desenhar umas formas que parecem círculos, mas são meio deformados. E tá pronto, gostou? Oi solzinho, vamos melhorar seu desenho? Se quando você desenha olhos eles ficam assim bem sem graça, vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar olhos bem legais. Com o lápis a gente vai começar desenhando uma linha. Agora a gente vai marcar onde vai começar e onde vai terminar o nosso olho. Pra fazer a parte de cima do olho é como se a gente fizesse meio que uma letra C de cabeça pra baixo, só que bem aberta. Na parte de baixo é uma pequena letra C e a gente vai puxar uma linha. Então na parte de dentro a gente vai fazer como se fosse uma letra U. E daí a gente vai pintar essa letra U que a gente acabou de fazer. Agora na parte de cima do olho a gente vai fazer meio que um pequeno triângulozinho dos dois lados. Agora a gente vai passar a canetinha em todo esse desenho. Mas lembrando que a gente pode fazer também esse desenho só de lápis. Aí no caso é só apagar as linhas que a gente usou de base. Por fim a gente vai apagar o lápis e tá pronto o nosso desenho, gostou? Oi solzinho, pega o seu lápis e vamos desenhar. Primeiro a gente vai desenhar um triângulo e agora a gente vai arredondar bastante esse triângulo. Na parte de baixo a gente vai puxar umas linhas que vão ficar parecendo tipo a letra U. E vai conectar esses dois. Num dos cantos do meio a gente vai puxar uma linha que vai ficar parecendo uma letra U. Agora com a canetinha a gente vai cobrir todo esse lápis. E do outro lado também a gente vai fazer tipo uma letra U. Agora a gente vai dividir o nosso desenho. E agora a gente vai desenhar algumas florzinhas. Então agora a gente vai desenhar uma boquinha, os olhinhos. E na mãozinha a gente vai desenhar uma linha e na parte de cima dela tipo o número zero. E conectar com o nosso personagem. Por fim a gente vai traçar pequenas linhas. E agora vamos apagar todo esse lápis. E tá pronto. Gostou? Oi solzinho. Vamos melhorar seu desenho. E quando você desenha uma menina ela fica assim bem sem graça. Vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar uma menina bem legal. E bem facinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é um círculo. De um dos cantos desse círculo a gente vai puxar uma linha até o meio. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos fazer duas pequenas linhas que parecem a letra C. Um pontinho e desenhar a boquinha. Na parte de cima a gente vai desenhar tipo a letra C de cabeça pra baixo e puxar algumas linhas. Na parte de baixo a gente vai puxar duas linhas e conectar essas linhas com uma linha meia curvada. Bem no meio a gente vai puxar duas pequenas linhas e conectar. E desenhar as mãozinhas. Que são tipo um coraçãozinho. E tá pronto. Você gostou? Oi solzinho. Hoje pego um lápis, uma caneta e uma régua que hoje a gente vai fazer um desenho 3D. A gente vai começar desenhando uma escada com lápis. E essa escada vai ter 5 degraus. Agora a gente vai fazer outra escada. Só que essa escada ela vai ficar parecendo tipo um triângulo assim. E a gente vai puxar as linhas das pontas da escada até o meio. Pra desenhar os degraus dessa escada a gente vai fazer na parte de cima eles um pouco acima dos degraus da escada de lápis. Daí a partir do meio a gente vai fazer os degraus um pouco abaixo dos degraus da escada de lápis. E vai ficar desse jeito, parecendo nada com nada, mas confia no processo. Agora a gente vai arrancar essa folha do caderno e vai dobrar bem na metade da escada. E agora a gente vai colocar essa folha em pézinho em algum lugar. E é só olhar assim bem de cantinho que já vira uma escada 3D muito legal. E tá pronto. Gostou? Oi solzinho. Pega seu lápis e caneta e vamos desenhar. Com o lápis primeiro a gente vai desenhar um círculo. Agora a gente vai contornar esse desenho com uma linha que parece a letra U de cabeça pra baixo. Agora nós vamos puxar uma pequena linha e a partir dela a gente vai desenhar o cabelo. Fazendo tipo a letra U várias vezes. Na parte de cima a gente vai dar algumas arredondadas nos cantos. No outro lado do cabelo a gente vai fazer linhas onduladas. Na parte de baixo a gente vai fazer tipo a letra U várias vezes. Agora a gente vai fazer um retângulo e uma bolinha do lado. Dessa bolinha a gente vai puxar o que parece uma folha de planta. Duas na verdade. A gente vai dividir o rosto. Bem no meio desse X a gente vai desenhar um nariz. Abaixo do nariz uma boquinha de nojo. No olho a gente vai fazer um círculo e pintar a metade. A sobrancelha vai ser tipo uma linha assim meio levantada. Agora com a canetinha a gente vai cobrir todo esse lápis. Então vamos apagar o lápis. E tá pronto. Gostou? Oi solzinho. Vamos melhorar seu desenho. Se quando você desenha um ratinho ele fica assim bem sem graça. Vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar um rato bem legal. Primeiro com o lápis a gente vai fazer uma forma que fica parecendo um ovo. Agora na parte de cima nos cantos com a canetinha a gente vai fazer duas vezes a letra C. E agora conectar essas duas. Agora a gente vai puxar linhas da metade da letra. Vamos agora com a canetinha cobrir o lápis. Faremos dois pontinhos, um círculo e a gente vai puxar uma pequena linha desse círculo. Vamos puxar duas pequenas linhas e a gente vai conectar essas linhas com uma linha em zigue-zague. Para as patinhas é só fazer tipo a letra C bem pequenininha. Para o rabo a gente vai fazer uma linha não muito reta ao redor. Por fim a gente vai puxar algumas linhas no rosto e apagar todo esse lápis. E agora está pronto. Gostou? Oi solzinho! Pega o seu lápis e vamos desenhar. Primeiro vamos fazer um círculo. Vamos desenhar dois pequenos círculos e pintar. Entre eles a gente vai fazer uma pequena linha. E debaixo dos olhos a gente vai fazer dois detalhes. Ao redor a gente vai desenhar linhas onduladas. Em alguns cantos a gente não vai conectar essas linhas para dar um charminho. E está pronto o nosso desenho, mas se você quiser dar mais um charminho para esse desenho dá para pintar o círculo de amarelinho. Fica muito lindo! E está pronto de novo. Gostou? Oi solzinho! Vamos melhorar o seu desenho? Se quando você desenha um gato ele fica bem sem graça assim, vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar um gato bem legal. Primeiro a gente vai desenhar uma forma que fica parecendo um ovo. Agora na parte de dentro a gente vai desenhar tipo a letra C de cabeça para baixo. Com uma canetinha agora a gente vai fazer duas vezes tipo a letra U na parte de baixo. A parte de cima a gente vai conectar com uma linha que fica parecendo a letra M de cabeça para baixo. E agora a gente vai cobrir esse lápis. A gente vai desenhar o focinho fazendo uma letra D deitada e pintando. Abaixo da letra D a gente vai fazer a letra W. Para os olhinhos a gente vai desenhar duas pequenas linhas curvadas. E abaixo a gente vai puxar duas linhas. Por fim a gente vai apagar esse lápis. E vamos desenhar um rabo desse jeito. E está pronto! Gostou? Oi solzinho! Vamos melhorar seu desenho? Se quando você desenha um urso ele fica assim bem sem graça, vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar um urso bem legal. Primeiro com o lápis a gente vai desenhar um retângulo. Um retângulo em pezinho. Ainda com o lápis a gente vai arredondar as bordas desse retângulo. Nas bordas de cima a gente vai fazer com a caneta tipo uma letra C. E na parte de dentro a gente vai fazer a letra D deitada. Nas bordas de baixo a gente vai fazer tipo uma letra J dos dois lados. E conectar essas duas. Agora com a canetinha a gente vai cobrir o lápis. Na parte do meio a gente vai fazer tipo um círculo só que deformado. Dentro dele a gente vai fazer a letra D deitada e a letra W. Agora nos lados vamos desenhar dois pontinhos. E vamos fazer a letra U dos dois lados. Por fim nós vamos apagar o lápis. E está pronto! Gostou? 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 Gostou?